Atenção, este vídeo tem spoilers. Certamente não é uma tarefa fácil se debruçar sobre aqueles filmes que mudaram tudo, aqueles que até hoje são aclamados, debatidos e estudados. Ainda mais quando o filme em questão é O Bandido da Luz Vermelha, de 1968 e dirigido por Rogério Sganzerla. Uma obra que revolucionou o cinema brasileiro com a sua inventividade, energia e genial estranheza. Mesmo depois de 50 anos, esse continua sendo um dos mais singulares longas da nossa filmografia. E me choca o quanto ele ainda consegue ser atual e provocador em toda a sua baderna audiovisual. Tida como a obra máxima de Sganzerla, O Bandido da Luz Vermelha foi o primeiro filme do cineasta, lançado quando ele tinha somente 22 anos de idade. A história foi baseada na vida do verdadeiro bandido da luz vermelha, João Acácio Pereira da Costa, um dos mais notórios criminosos brasileiros do século XX. No filme, acompanhamos os crimes do bandido, vendo ele invadir casas, roubar, matar, estuprar e sempre conseguir fugir da polícia que o caça há tanto tempo. Fica claro então que esse tinha tudo pra ser um filme bem convencional de gato e rato. Mas estamos falando de Rogério Sganzerla. Aqui, o puramente convencional não tem espaço. Afinal, Sganzerla foi um dos pioneiros do chamado cinema marginal, um dos mais importantes movimentos cinematográficos brasileiros dos anos 60 e 70, junto ao cinema novo. Os cineastas marginais como Sganzerla, Júlio Bressani, José Mogi Camarins e muitos outros estavam interessados em fazer filmes de contracultura. Um cinema mais escandaloso, satírico, carnavalesco, subversivo. Princípios que são vistos perfeitamente em O Bandido da Luz Vermelha. A começar pela maneira como Sganzerla quebrou com princípios tradicionais de linguagem cinematográfica. Cortes inusitados nos desconcertam, a continuidade visual é frequentemente ignorada sem cerimônia, quebra-se a quarta parede sem explicação, sons são frequentemente desconjuntados com as imagens que os acompanham. Além disso, o roteiro também toma rumos surpreendentes. Muitas vezes, filmes sobre criminosos buscam um certo realismo na tentativa de captar a curiosidade mórbida de quem quer conhecer a história verdadeira. Mas aqui Sganzerla vai no caminho oposto. Em vez de escrever uma crônica policial, ele nos dá uma história burlesca. Basta ver os personagens, por exemplo. Eles não são tridimensionais com diferentes facetas dramáticas, mas sim figuras reduzidas a basicamente uma natureza só. O bandido é mau caráter e ponto. O político é sempre corrupto. O policial é incompetente. Mais do que caricaturas, esses personagens têm um ar de seres quase mitológicos, figuras emblemáticas de uma fábula metropolitana. Que miséria, meu filho. Um país sem miséria é um país sem folclore. Em um país sem folclore, o que nós podemos mostrar para o turista? A subversão satírica da expectativa também se vê na forma como o bandido comete os seus crimes, que é completamente galhofa. Tiros são disparados sem a menor lógica. Recados são deixados em cadáveres como se fossem mensagens carinhosas. Vítimas são obrigadas a fazer omelete para o bandido. E isso tudo num filme que em nenhum momento se vendia como uma comédia. Bom tempero, madame. Mas a singularidade de O Bandido da Luz Vermelha não se resume somente a sua desconstrução de princípios de linguagem. Porque esse impulso anárquico do filme se expande para fazer uma mescla de ideias artísticas tão diferentes que o público se vê constantemente surpreendido. Mais do que a bagunça pela bagunça, Sganzerla amarra uma rica babel de referências, de estéticas e de discursos audiovisuais para criar algo de identidade própria. Na mesma veia de uma grande colagem que encontra sua visão única em meio ao múltiplo. Basta olhar para as músicas que embalam a história. Não há um estilo musical que permeia a obra, mas sim uma dezena de gêneros. Não existe divisão entre o que é alta e baixa cultura. Tudo é assimilado para criar uma tropicália sonora nesse país que equilibra seu legado cultural com as influências que vêm de fora. Outra confluência muito rica que o filme faz é a dos gêneros cinematográficos. Sim, o filme abre com a promessa de uma tradição específica, a do Bang Bang. Trata-se de um faroeste sobre o terceiro mundo. Só que quanto mais avança o filme, mais evidente fica que ele foi modesto em sua autodefinição inicial. É um faroeste? É. Mas não somente. É também documentário, filme policial, chanchada e até mesmo ficção científica, por que não? E isso sem contar a miscelânea de estéticas midiáticas. Personagens são emoldurados pelo design gráfico de jornais e, principalmente, de pôsteres de filmes. As cenas filmadas pelo diretor se fundem com a de longas estrangeiros. Cria-se uma ponte com a imagem televisiva. Além, é claro, do crucial papel desempenhado pelo rádio, que traz um dos melhores elementos da obra. A narração feita por radialistas, satirizando os programas policiais sensacionalistas da época. Então temos uma história circundada por várias mídias, por várias identidades, por vários brasis. É como se nada escapasse do apetite de Sganzerla por amalgamar múltiplas facetas, traduzindo assim todas as possibilidades, contradições e sobreposições da realidade metropolitana brasileira nos conturbados anos 60. Sim, é verdade que tanta balbúrdia pudesse gerar acusações desse ser um filme aleatório. Mas a questão é que essa balbúrdia não é falta de visão artística. Pelo contrário, ela é projeto. Se a direção de Sganzerla parece inconsequente, é porque esse é um conto de inconsequências. Não só pelo protagonista imprudente com um oscilante senso de autopreservação, mas também porque os crimes do personagem parecem nunca causar efeitos negativos em sua vida. A ponto do próprio bandido questionar tal falta de consequências. Tá tudo certo, mas eu fico invocado com uma coisa. A gente ataca, mata, faz o diabo e nunca acontece nada. E não é como se o longa fosse completamente desconexo. Vejo isso especialmente em um certo tom profético que permeia a obra toda. Por exemplo, tem as frases na abertura do filme que voltam mais tarde como ecos do passado. E se logo no começo o filme nos promete que o terceiro mundo vai explodir, é porque essa promessa vai ser cumprida. Passamos os próximos minutos vendo a degradação de nosso terceiro mundo de bandidagem, pra no final, ele explodir com o apocalipse mais inesperado que um filme policial poderia ter. O fim dos tempos é uma invasão alienígena, trazendo consigo uma explosão de música popular, de mitologia cinematográfica, de imagens surreais e de sons conflitantes, criando assim uma catártica cacofonia que nos deixa sem ar nos pulmões. Sendo uma obra tão vanguardista, seria de se imaginar hoje que o filme não tivesse se saído tão bem quando estreou lá atrás em 1968. Mas O Bandido da Luz Vermelha foi um sucesso de bilheterias. E seu impacto artístico foi enorme. O longa ajudou a fundar o cinema marginal que trouxe outros clássicos brasileiros nos anos seguintes. Ele foi o ponto de partida da aclamada carreira de Sganzerla, que ainda produziu outros longas celebrados, apesar da crescente repressão da ditadura militar, que instalou o infame AI-5 apenas alguns dias após a estreia de O Bandido da Luz Vermelha. E sem contar, é claro, toda a herança que o filme deixou, inspirando incontáveis artistas das gerações seguintes. Aliás, a história até mesmo ganhou uma continuação em 2012. Luz nas Trevas, que trouxe Nemato Grosso no papel do bandido uma vez vivido por Paulo Vilaça. E é inegável que todo esse legado cultural é mais do que merecido. O Bandido da Luz Vermelha se mantém até hoje como uma das experiências cinematográficas mais singulares que se pode ter. Essa é uma obra brasileira de audácia inovadora, de caráter atual e, acima de tudo, de uma pluralidade inesgotável. Não resta dúvidas então. O caos nunca foi tão arrebatador. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se pra você, um vídeo por semana aqui na Entreplanos não é o suficiente, saiba que você ainda pode ver outros conteúdos que eu produzo. Você tem duas opções. A primeira opção é você ir me seguir no Instagram, porque eu publico vídeos exclusivos naquela plataforma. E a segunda opção é você se tornar um apoiador de Entreplanos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o Entreplanos. E como forma de agradecimento, eu produzo conteúdos exclusivos só pra esse pessoal. Tem muita coisa legal lá no nosso Apoia-se, então se você se interessou, é só acessar o link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos pra não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.